Olha, hoje estou arrumada mais do que geralmente Porque estou indo para um lugar super, hiper importante e histórico Será que vocês podem adivinhar? Não O lugar é a residência do Papai Noel Casa da Mãe Joana Prefeitura do Paracuáquesequituba Eu tentei Caracuáquesequituba? Etacuáquesequituba Não, nada a ver, irmão Certo, é a Prefeitura do Atacuáquesequituba Brincadeira, brincadeira É o Museu do Iperanga Mais conhecido como Museu da Independência Isso que eu li na Wikipédia Por enquanto estava indo aqui E de fato, estou muito ansiosa Vocês mandaram 358 mensagens para mim Que eu devo conhecer o lugar por dentro Daqui parece muito monumental e muito chique Na verdade, eles reconstruíram o parque E as fontes Tem algum monumento lá Eu passei agora de carro Mas isso tudo agora não importa Importa que a gente tenha ajuntamento Galera, e não dá para atrasar Bora, bora Isso tudo é muito lindo É tipo um nível bem alto dos palácios Só se você não tivesse essas palmeiras, coqueiras Não dá para entender que você está fora da Europa Porque esse jardim e a entrada e a fonte Tudo tem essa aparência cara Dos lugares na Europa Dos palácios clássicos do século XVIII O que é o lugar? Mas minha gente Paraná Lembrei da Rússia brasileira Porque vocês perceberam que tem muita água nessas bolhas aqui É a água dos diferentes rios do Brasil Então lá é o Rio Paraguai Aqui é o Rio Paraná Vamos ver as outras Madeira, não conheço Uruguai Madeira, não conheço Cadê a Madeira? Ah, da... Amazonas não deve ser, né? Paraíba Paraíba Tudo certo Tocantins Rio Doce Rio Carioca Oh, ele eu conheço Esse cara eu reconheço de longe Como a turista principal da cidade de Ouro Preto Uma das visitantes principais de Ouro Preto É claro que é um pecado não conhecer Tiradentes de rosto Para mim, né? Esse conceito com o Rio Isso aqui é maravilhoso Você sente a vibe do lugar O poder, a história Gente, caramba da minha vida Eu já quase fiquei indignada Achei Claramente como uma russa Primeiramente tem que achar Amazonas Isso foi a ideia principal Uau Seguidores de aula Eu sou o Jô Soares Eu sou a seguidora Eu sou Eu sempre assisto Prazer, gente Continuem assim Agora vai aparecer no vídeo Ah, é? Olá Chegaram para receber O vibe da educação Um pouco da história Vocês já visitaram o Museu de Grandes? Não A primeira vez? Ah, eu também Eu também, eu também Não, eu tô muito ansiosa Ah, tem muita coisa legal Sim, sim Eu finalmente achei o Rio Amazonas Aquele lá O que eu mais gostei Foi saber que tem água De 18 rios brasileiros Isso é maravilhoso É, sim, sim Bacana Obrigada, gente Bom passeio O marido reconheceu na hora A esposa É algo É? Tô na dúvida 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 Eu pensei que essas pratas São muito loucas Mas é louças, gente Lá tem essa sigilha No início eu não percebi Esse museu É bem interessante Dá pra se divertir aqui bastante Oi, lá a galera fala em francês Meu Deus do céu Tem gringo de todo canto Eu já encontrei alguns falando inglês Esses são franceses Um lugar que atrai muito turista Vocês lembram que para os russos O principal checkpoint E lugar interessante no Brasil É Amazonas É claro que eu quero ir também Mas por enquanto eu não tô lá Encontrei o Amar Mico Não se preocupe Isso pode tocar Ah, bom Então assim, sim Aqui tem uns lugares Alguns onde você pode tocar tudo E descobrir Olha só A pele é tão estranha Sem dizer esquisita pra tocar Eita Ele é verdadeiro Eu pensei que foi de plástico Gente, se vocês ainda não deixaram o like Isso é muito importante Sim, já quero falar tudo certinho Deixa o like E se inscreve no canal Se você ainda não fez isso Aliança ou conflito Entramos num assunto Sobre os indígenas Talvez Agora Vai ser um negócio sério Pera aí Tchau 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 Eu não posso ver mais isso Gente Sou muito pesada E triste E sou um lado do Brasil Que é bem triste Agora entendi A ideia dessa exposição É que várias artes antigas Pinturas assim Falam para nós Só que os europeus Chegaram E todo mundo foi super feliz Em receber eles E os indígenas Eram super felizes Abandonar A crença deles E começar a seguir O cristianismo Tipo sério Várias pinturas desse assunto Que os indígenas Não lutaram nada Que eles só aceitaram tudo Na hora já Amaram As tradições europeias Religiam Tudo E Que claramente Não foi verdade Sabe como se chama isso Isso se chama propaganda Eu sei muito bem Eu sou da Rússia Tipo Todas as conversas Foram assim Pacíficas Esses chegaram Esses eles Encontraram E todo mundo Virou amigo Na hora Para a vida toda Ninguém morreu Eu sou muito triste Sobre isso Galera Eita atrás de Vichy A próxima sala E sabe quem é Esse atrás de mim É uma das mais Principais bandeirantes E agora eu não sei O que pensar Porque aqui tem Uma polêmica Bem grande No museu Explanação Como foi A papel das bandeirantes No momento Do descobrimento Abrição Descobrição Das novas territórias E também Os números Cementos Das aldeias indígenas E alguns Campos Não sei como se chama isso Dos escravos Quem escoparam Então é Tudo isso Foi destruído Também Por essas pessoas E essa parte Da história do Brasil Eu não conheci ainda É Pisadinho Então agora Vocês que falam Para mim Nos comentários O que que foi Com todos esses bandeirantes São Eles são Heróis Ou vilões Você que estava Estudando isso Na escola Mais do que eu Eu só Dei uma olhada Aqui agora No museu Então falo tudo Nos comentários Vamos criar uma polêmica Educativa Bota pra atorar E agora Informação chocante Aqui tem terraço Gente Olha que lindo É só isso Ai de novo Esses gringos Franceses Destruem mal o vídeo Eu vou embora Seguidores encontrei Todo mundo quer Arte, educação Você está me gravando Olha Várias câmeras Estão ali Prazer Gente Tudo bem Todo mundo gostou Do nosso museu? Sim Enfim O museu é seu? Acho que não Nossa É de todo mundo O seu também Agora o meu também Sim É muito legal Não sabia Que dá pra subir No teto É muito bom Pena que sou Hoje Clima típico De São Paulo Hoje temos Aquele negócio Que se chama São Paulo Mas de qualquer jeito É muito bom Aqui hoje Muito bom Os guias me permitem Que agora vai ser A coisa mais chique Do museu Agora vai ser O andar mais rico Do mundo Bora ver Riquezas Riquezas brasileiras Finalmente Eu achei ela Depois de Ver tantos vídeos Sobre a história Do Brasil Na internet E várias coisas Que vocês me mandaram Também Essa imagem Imagem do grito Dia do grito Dia de fico Não, dia de fico É outra coisa Não importa Vamos apreciar Isso é maravilhoso O clima A gente gosta Criatividade brasileira Já no século passado Estava dando certo Segurança 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 É importante Independência O vento O vento O vento levou água Não, dia de fico 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 E vamos se encantar No próximo vídeo Escolha esse ou esse Bora assistir agora mesmo Muito obrigada Isso foi muito lindo Lugar chiquíssimo Falacício chiquíssimo Tchau, tchau Tchau